Fala aí galera, passando aqui no comecinho desse vídeo só pra mostrar pra vocês a classe que eu usei aí nas gameplays de Menoir Eu recomendo vocês usarem essa variante, porque essa variante aqui tem uma mira muito melhor do que a padrão E essa variante você compra na loja de crédito se eu não me engano Essa classe aqui me dá precisão e alcance, então você consegue deletar os caras de muito longe E essa arma pra quem não sabe ela foi buffada nessa season e também na season passada eles buffaram na mira O que melhoraram nessa season foi que aumentou muito a sua contagem de munição Rapaziada, não esquece de deixar o like, se inscrever também no canal se for novo Deixa ativado o sininho e dar as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos E é isso aí, fiquem aí com as gameplays Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Outro ponto é nosso, arco ponto é contestido Ela tá me deletando, mano, deixa eu morrer pro cara de AWP já, mano Olha o Gunt já, ó, pra ajudar Ai que buga, mano Ah, buga Tem que salvar ainda Esse próximo aí eu vou ficar no pombo Foi da hora, mano. Mas como assim, da hora o que? Foi da hora, cara, que foi pra praia. Mas da hora, foi da praia, da hora o que? Foi da hora. Da hora o que? Olha esse Tito. É? Foi da hora. Tito pra saber o que eu tô jantando, tomando café da manhã, tomando banho. Tá de sacanagem com a minha cara. Fala da hora, da hora o que, né? Ah, fala sério, Magneto. Porra, por isso que eu sou mais o Charlie, mano. Nossa, cara. O Magneto me matou, velho. Pegando quase... Fala sério, Magneto. Fala sério? Olha o jeito bruxão, muito engraçado. Tô pegando o pé. Tô quase, hein? Tô quase, hein, rapaziada. Você falou, Tito? Tem a praia que ele... Ah, mas é que ele mora aí, foi da praia também, né? Não, não. Não, não é, foi da praia não. É. Mora, eu moro mesmo. Eu quero isso mesmo. Aí. O bruxão já mora. Minuto oral, né? Quem é? O bruxo? É, mora no natural, pãe. É, você mora perto da praia ou bruxo? É, de ver o mar, cara. Você mora no natural, né? Não, mora lá. Não, mano. Não? Tito, acho que só porque o cara mora no rio, ele mora na praia, agora. Não, mas foi que era perto, então. Calma a boca, Tito. Já porque tá muito conceitório, o que tá acontecendo? Verdade, hein. Ah, ele quer bater 21 em 1. 21 em 1 em. Ei, vante, 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 alguém vante. Vou pegar. Vou pegar, vou pegar, velho. Pra você. Vou pegar já mais um pra guardar pra você, hein. Ah, não vou mais não, morri. Vem aqui. Deixa eu do caminho pra mim, deixa eu do caminho. Não fui eu, não fui eu. Parei de atirar ainda. Tinha que ser matado. Não sou eu, não fui eu. Não sei que você ia matar. Não sei, não sei que você ia matar. Ainda o parei de atirar. Tá roubo na cara dura, ó. UAB online, nossa UAB foi destruída, nossa UAB foi destruída, nossa UAB foi destruída. E aí? Só morra pra esse Magneto, velho. Alguém avisa aí que esse cara é um Senpai? Ela tá de pistola, mano. Não vai, não vai, tá de pistola, tá bravo. Sai, sai, sai. Nossa, pode perder por tempo mesmo, velho. Vai próximo, olha aí. Não vai, não vai, não vai perder por tempo. Vai não? Só a luta vai falar, hein, cara. Peguei nuke, peguei nuke. Júlio, já solta e vão pro próximo. Já vai ponto agora, agora foca ponto. Foca ponto, foca ponto. É só HP já, velho. Peguei nuke, porra, deixa o like. Bora focar agora. Ai! Encontra o cara que veio pra cima. Sai, louco. Roubei o maquil do nuke. Valeu, Flames. Obrigado por ter dado seu guarda-costas. Mais, mais, mais. Ah, não. Dá pra ganhar tempo ainda, velho. Dá pra virar de burro. Dá pra virar, sabe por quê? Quando a gente tá no ponto o... Para, para o teto. É, para o tempo. F Nossa, que cagada que eu fiz agora. Pegue ponto não, rapaz. Só não deixe eles ficarem no ponto. Olha isso! O que é isso? Olha o ponto, olha o ponto. 20 segundos. Ah, tá certo. Fica no ponto agora pra não acabar. 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 F F F Quando tiver 49 eu vou sair pra nós dar uns 11 segundos ainda. Ah Ah Oh, 49 Aí, vamos dar uns 11 segundos agora, ó. Ah, um segundo. Ah Caralho, velho. Que maldade, mano. Que maldade. Ah 47 barra 7. Ah 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 Não, nem se errando. Nossa, bora rapaziada, dá pra pegar easy. Ah 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 Que isso O cara querendo passar minha faca em mim, véi. Salve aí, tá, japa? Salvou mesmo. Carreta querendo passar a faca dando o japa. Ah 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 Nossa, o cara nasceu morto. Tadinho. Não, mas tenta pegar a nuke, porque daí dá quadra a nuke, filho. Só tem que ver com esse ponto agora. Ah, velho, que mentira, cara. Eu não preparei, eu morri bom no jogo. Ah, não. Ah, 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 ah. Matou o Pinhares, não bagui, acredito, olha aí. Enemy has Bravo. Cache, leva. UAB, RECON, standing by. Repita, UAV, RECON, standing by. Os caras conseguirem tirar a nuke de todo mundo. Pinhares, conseguiu. Meu zé. Bora virar esse. Bora, 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 bora. Já virou, bora, bora, pegar. Contacta o Pinhares. Caraca, na trilha pode perder, velho. Eu preciso estar saindo os pontos, que é o problema. Bora, 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 bora. Sai, bruxo. Meu deus, bruxo, sai da frente, cara. Nós tá vacilando muito. Sai da frente o que, cara? Eu tava especial ali, cê me travou, me matei. Nossa, graça, ficou cap. Vamos, nossa, ficou cap. Fica que segurar todas as bandeiras agora, velho. Estudos, estudos. Olha o A, vai pro Alguém. Tô no A, cara. Mata o A já limpa, bruxo. Tem B, tem B, tem B. Morre B, velho. Nossa, pô, não é virar essa daqui, não vai te tirar muito bem as bandeiras, velho. Sai que bandeira, rapaz. Ó, 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 ó. Vou ficar, vou ficar, vou ficar. Limpa, 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 limpa. Vai limpando, não fica só a moto, não. Boa, boa, boa. Tô quadra, tô quadra, tô quadra. Vai na TC, vou pegar os cara da C. Vou pegar os cara da C. Se nascer. Tudo C, mano. Ah, relax, relax. Tá bom já, mano, isso aí, eu acho. Se derar só mais um pouco pra garantir, mano. Vai na CC, esse aí eu pego. Não, acabou a minha munição. Ah, não. Ah, isso que dá ódio, galera. Isso aí que dá ódio. Porque eu tava, pior que eu tava no streak de novo. Eu tava levando geral. Tem um A, mano. Tem um A, tem um A. Eu tô indo A, tô indo A. Eu morri. Mas bora dar triple cap só pra garantir. Não morreu. Nossa, eu vi aqui do... Ah, não. Matei na C. Cara, nós é muito maldoso. Begal da B. Bebe, 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 bebe. Peguei, peguei, peguei. Tem medo. Nossa, né, virou. Ô, você tá ligado que tava 121 a 50, né? Sim. Tá ficando essa vibe aí de pegar a música? Nossa, é o Samurai. Essa foi a virada. Nossa, o carrinho não pega duas vezes o mesmo cara, né? Ué, impressionante. Agora a gente é roubado jogando dominação, velho. Que maldade, hein? Meu, nossa graça. A gente é muito roubado jogando dominação. Que maldade, velho. Eu vou pra você aprender. Tudo dá para você. Isso aí. Involved Cause I'm bout it If you bout it